Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e galera hoje estou aqui no The Crew 2 Muitos de vocês me pediram para trazer uma viagem com a GS1200, tá? Eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu trouxesse uma corrida ou uma viagem E a maioria de vocês pediram a viagem, então no vídeo de hoje eu vou fazer uma viagenzinha de São Francisco a Las Vegas, galera, beleza? Em alta velocidade Mais importante, tá? Vou tentar não bater, tentar aqui não errar as curvas, não errar nada Fazer essa viagem aí perfeita e em alta velocidade, demorou? Vamos mostrar aqui para vocês, galera, o lugar onde que eu estou, tá? Estou aqui em São Francisco, nessa corridinha aqui, bem perto dessa corridinha E a gente vai lá para Las Vegas, galera, lá para Las Vegas O mapa do The Crew é muito grande, galera, não sei se vai dar uns 20 minutos, meia hora, não sei Mas bora lá, galera, vamos lá Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa Tá? E vamos ligar a motoca Eita, moleque Vamos lá, galera, bora Algo que eu não coloquei aqui e eu vou colocar agora É as marchas manual Deixa eu ver aqui, ó, câmbio sequencial Beleza? Creio que assim é mais da hora para a gente fazer essa viagem Vamos embora, mano, vamos embora Eita, calma que já faço, quase que eu já faço merda, hein O frio dela não está tão bom Eu deveria ter visto antes, né Mas beleza, dá para a gente ir, ó Está quase 300 por hora Por aqui dá para ir Não sei por que pediu para vir para cá Se dá para jogar por cima da ponte Mas beleza Vai pegar a avenidona ali agora Pegar a estrada aqui Agora vamos embora, galera 34km, hein 34km Vamos embora Vamos de boa Eu preferia, galera Trazer a corrida, tá Vou ser bem sincero Eu preferia trazer uma corridinha Mas como vocês pediram bastante a viagem, galera E em primeira pessoa, então Haha, moleque Aquele grauzinho, né Tem que ter aquele grauzinho, mano Pegando um corte de caminho aqui, hein Não era para mim virar aqui, não, hein GPS mandou virar para cá Acho que é para aliviar o trânsito Porque aqui, ó Não tem carro nenhum É, só foi eu falar Para esse embusão Agora voltamos para a avenida de novo Acho que foi um corte de caminho mesmo E essa GS, galera Está com um nitrão brabo, hein Acredito que dá para pegar aí Mais de 300 por hora Vamos ver 320, mano 320 por hora Rapaz Está andando muito Ih, era para mim virar lá, hein Errei, galera Errei Fiquei prestando atenção na velocidade aí, ó Esse grauzinho é fogo, galera Não tem como Catar e andar de moto Sem puxar um grau Não tem como Falta 25 km, hein, galera Andamos 10 km já Eu achei que ia ser mais demorado Eu achei que ia ser mais demorado Mas também 320 por hora, mano Deu para vir a milhão Quando fica piscando, tá, galera Apitando assim, ó É porque tem alguma caixa de recompensa próxima E aí eu tenho que procurar ela aqui no mapa E achar 320 por hora, mano Olha isso Passamos no radarzão aí, ó Ganhamos até uma conquista Esperar aqui Para não me atrapalhar no meu GPS Aí, ó Atrapalhou Atrapalhou Já são muitos problemas Moldas Compre pena De boa demais, mano Vamos seguir em viagem, galera 21 km Estamos chegando O legal Seria se eu tivesse com a Z1000 Mas vocês pediram bastante Para trazer com a AGS Então Porque a Z1000, galera Está andando bem mais Com essa AGS, hein Confessar para vocês Mas a AGS Aparentemente Ela tem mais controle Sem contar que é o modo mais confortável, né, mano Para fazer essas viagens de GS Melhor Está meio que subindo a serra Parece, mano Né Eu sei Eu viagem Eu estamos trabalhando E aí Eu viagem Eu viagem As curvinhas é perigosa, hein, galera As curvinhas aqui, perigosa Olha Se eu não dou aquela freadinha Brala ali A gente ia lá pra baixo Barranco abaixo Já andamos aí, galera 20km, hein Falta 13 E mais curva, galera Começou a ladeirinha Só nos cortes de giro Quase que a gente bate de frente, galera As curvinhas aqui é muito traiçoeira, galera Daquele jeito, galera Vambora Tô errando algumas marchas aqui Eu tô, tá Só que eu não tenho esse costume De fazer essas viagens assim Mas Na próxima Já vou tá bem Ai, afiadinho Uh, fui puxar no grau Errei, hein Errei feio Falei pra vocês que não ia errar Como é que ela vai no grau, mano Vai muito perfeita, mano Eita, nós Quase que eu erro Quase que eu erro de novo, hein Ó, desse dono aqui é boa Pra puxar no grau, hein Mas Vamos seguir viagem Aqui eu vou bater uns 320, hein Aí tá nós Fui olhar Fui olhar ali O velocímetro Fui pro mato Essa motinha anda bem, hein Galera Anda bem, hein Olha 320 Ai Mano Na vida real Eu tinha morrido Na vida real Eu tinha morrido Olha isso, moleque Ó como é que vai Galera Na vida real ali Eu tinha morrido, mano Teve um acidente E Eles travaram a pista, galera Eu bati bem no meio dos dois É, galera Chegamos em Las Vegas Tá Vocês podem ver lá Os prédios já Cada ponto aqui de Las Vegas Tem uma área De cada canto do mundo, né Canto turístico Olha lá O Egito e tal Ali pra frente tem outros pontos Aqui tem um aeroporto Dá pra entrar no aeroporto? Dá pra entrar no aeroporto, mano Calma aí, parceiro Foi mal Tá ligado aqui, hein Da hora, mano Da hora mesmo Certo, galera Parei aqui bem pertinho Da torre Eiffel Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece pra mim aqui O seu like Pra fortalecer Meu trabalho no YouTube Se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito Clica nesse botãozinho Vermelho aí É se inscreve Estamos rumo aí A 40, 50 mil inscritos Então ajuda aí A bater essa meta Demorou E eu, Brunessa Um grande abraço Valeu E... Rui 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 Tchau.